Com o coração aberto Vamos todo mundo voltar desse jeito Bote o gozinho no peito É bem-me para perfeito Vamos todo mundo voltar desse jeito Bote o gozinho no peito É bem-me para perfeito A cidade inteira É bem-me para as coisas de novo É a vontade do povo A gloria É bem-me para as coisas de novo É a vontade do povo Cidade inteira É a vontade do povo Ótimoengo é bem-me para as coisas de novo É bem-me para a vida É a vontade do povo É o gozinho no peito É o gozinho no peito É a vontade do povo É a vontade do povo Porque eu não sou O que eu não acho